O vídeo de hoje é uma continuação do último vídeo que eu postei falando sobre o SEO para o YouTube Faltaram 8 dicas que eu vou estar falando nesse vídeo de hoje Vou dar as dicas e explicar bem explicadinho pra vocês Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos E roda a vinheta A última dica que eu tenho pra vocês é Otimize as suas descrições e as suas tags Eu sei que já falei da descrição aqui em uma dica anterior Só que eu vou falar um pouquinho mais aprofundado agora pra vocês O que são as tags? A tradução de tag nada mais é do que Ela é uma etiqueta Então falando sobre o YouTube A tag nada mais é do que uma etiqueta Um rótulo na visão do YouTube Porém as tags vocês conseguem visualizar no canal de vocês Mas pra quem tá inscrito eles não veem Então você pode aí por várias tags estratégicas que só você vai ver E na descrição o que eu tenho pra falar a mais pra vocês que eu acabei esquecendo é É muito importante para o SEO do YouTube Que você coloque as palavras-chave específicas na descrição E além do seu vídeo ficar bem detalhado com essas palavras-chave Ele vai ser bem relevante A vantagem de tudo isso é que o algoritmo do YouTube Irá conseguir determinar o tópico do seu vídeo Aumentando mais as suas chances de ser visto na barra lateral dos vídeos sugeridos Pra aquele assunto em questão Então se você souber usar aí as palavras-chave e as tags De uma forma única Uma ajudando a outra A sua chance de aparecer na lateral Que é onde está os vídeos sugeridos de acordo com o assunto É muito grande O que aumenta a chance de visualizações A dica número 9 Libere o embed dos seus vídeos Eu não sei se é assim que pronuncia Mas eu vou estar colocando aqui pra vocês A palavra tá gente Essa palavra embed significa incorporar Que é exatamente a função dela Resumindo Se você quer uma exposição maior no YouTube Habilite essa função no seu canal E dessa forma Você estará autorizando pessoas de fora A publicar os seus vídeos Em blogs ou em sites E etc E como que se ativa essa função Bom gente Então aqui pra selecionar essa função A gente vai aqui ó Em gerenciar vídeos Agora que abriu aqui os vídeos Eu vou selecionar um vídeo Pra acrescentar essa função aí Vamos ver Vou colocar esse primeiro mesmo Só como exemplo tá Selecionei Agora aparece aqui Editar Tá vendo Vamos clicar O que é nesse incorporar Que é a tradução do embed Vamos ver Ativado Olha que legal Ativado Ativado Aqui você Vai atualizar Cadê? Vamos mais pra baixo Aí aqui ó A gente vai permitir O que é essa licença Que tá aqui Tô fazendo a primeira vez Aqui com vocês Também Vou aqui ó Atualizar vídeos Apareceu essa mensagem Você está prestes A atualizar os vídeos Selecionados Após iniciar Não será possível Interromper Como eu só queria Mostrar pra vocês Como que é Eu não vou Continuar Tá gente Vou em cancelar aqui Mas basicamente é isso Ele já aqui ó Incorporou O meu vídeo Se alguém quiser Compartilhar ele Em algum blog Ou em algum site Tá jóia? Vai pra dica número 10 Otimizar as suas thumbnails Deixa o nosso canal Com uma cara mais profissional Disso eu não tenho dúvidas Além do que Elas podem aumentar A taxa de cliques Por isso A sua thumbnail Precisa chamar Muita atenção Só que além disso Tem algumas características Ali que Não podem faltar Na sua thumbnail Tem que ter um bom contraste De cores Pouco texto Mas porém Dando lá A ideia Do seu vídeo Lógico Boa qualidade De imagem E uma Imagem bem Preenchida A sua capa Bem organizada Com as formas As palavras Bem preenchida Esse é o sentido Tá gente? Dica número 11 A duração ideal Dos seus vídeos Existe uma regra Para ter um tempo No vídeo Eu tenho que gravar um vídeo longo Ou um vídeo curto O que que dá mais certo? Calma Que eu vou explicar Primeiro Que a duração do vídeo Vai depender Do tipo de conteúdo Que você está fazendo O ideal É você Analisar as suas métricas E ir testando Vários vídeos Com tempos diferentes E ver o que melhor Se encaixa Para você E para o seu público Resumindo Não tem uma técnica Que fala Tem que ser Aquele tempo Lá Você pode entrar Analisar o seu canal Ver o que funciona O que não funciona De que forma Testando Só vai saber Testando Dica número 12 Trabalhar Para conseguir Mais inscritos No seu canal Vamos combinar Que não é nada fácil Conseguir inscritos Conseguir engajamento Conseguir comentários Conseguir os likes É tudo muito difícil Porém Vale a pena E tem várias ações Que a gente pode Estar fazendo Para conseguir Mais inscritos Para o seu canal Para quem está No começo Não adianta Olhar Para aqueles Canais Maiores E tentar Imitar Literalmente Os vídeos Deles Achando Que vai dar certo O melhor Para se fazer É entender O seu público E ver O que eles Gostam Ou não Outra observação Importante É Por quanto tempo Você consegue Manter A atenção Da sua audiência Um minuto Dois minutos Ou Cinco minutos Se você consegue Manter Por dois minutos Comece a fazer Vídeos Com esse tempo Ah Por cinco minutos Faz um vídeo De cinco minutos Para ter uma taxa De retenção Maior E muito importante Que nunca pode Deixar de falar Durante os vídeos É pedir para a pessoa Se inscrever No seu canal Para ela Deixar seu like Para ela Comentar Se você não Pedir para ela Se inscrever Às vezes A pessoa Acaba até Esquecendo Então você Tem que lembrar Para eles Ir lá E se inscrever Gente É de graça Não paga nada É só apertar o botão Ativar o sininho E você vai ter Conteúdo De qualidade E já falando nisso Não se esqueçam Se inscreve aí No meu canal Para não perder Nada sobre O YouTube Bora lá Para a próxima dica Dica número 13 Adicionar Vídeos Na tela final Você Usar Aquela Aquela tela final Aqueles 20 segundos Finais do vídeo Para estar colocando Outros vídeos Lá Para Para os seus inscritos Já ver E já clicar Em outro vídeo Seu Isso Aumenta A sua visibilidade Porque ele já Vai estar Vendo outro vídeo Seu Pode melhorar O tráfego E consequentemente O número De inscritos Também Olha lá Bora colocar Vídeo Na tela final Isso Aumenta Muito A chance Das pessoas Permanecer Por mais Tempo No seu canal De um vídeo Ela já vai Para o outro Então Essa dica Eu acho Ela bem Importante A dica 14 Que eu vou Dar Para vocês É Postar Vídeos Regularmente Isso Ajuda A estabelecer Uma confiança Entre você E o seu Público E Também Autoridade No seu Nicho E outra A medida Que você vai Postando Você vai Cada vez Mais Aprendendo Cada vez Mais Errando Depois Acertando E cada vez Mais Melhorando Você vai Entregar Um vídeo De qualidade Para os seus Inscritos Dica Final Dica Número 15 Observar Os seus Concorrentes Observar Tá Gente Não é Imitar Observar No sentido De Entender Como que O seu Concorrente Engaja As pessoas Quais Os temas Que fazem Mais sucesso No canal Dele E assim Dessa forma Você vai Observar O que Que você Pode Pegar De Ideia Para o Seu Canal Pegar Informações Úteis Para o Seu Canal E assim Conquistar Também O seu Espaço E Crescer No Youtube Cada vez Mais Que Essa Intenção De Todo Mundo Vamos Combinar Então Gente Essa Foi As Oito Dicas Que Estavam Faltando Para Mim Falar Para Vocês Eu Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Não Esqueçam De Se Inscrever No Canal Ative O Sininho De Notificações E Até O Próximo Have Me I 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri